Você tem alguma expectativa de lutar agora? Eu ouvi dizer que você tinha fechado com elite. Como é que está? Então, eu fechei com elite, só que devido ao Covid, eu ia estar lutando agora, provavelmente em julho, no começo de julho, mas devido a esses problemas do Covid, o país não está recebendo pessoas de fora, então o evento cancelou e eu não sei a data ainda que eu vou lutar, mas eu estou afim de lutar, estou doido para lutar aí, já faz mais de um ano que eu lutei e eu voltei para a minha cidade, voltei para Natal, voltei a treinar aqui, estou muito feliz, estou treinando bastante aí e estou doido para sair nas mãos. O Joás, o Feitosa está falando aqui, creio que se o Barão vencer algumas lutas, o UFC chama ele novamente, porque todos gostam das lutas dele, do estilo dele de lutar. É, na realidade, eu sempre gostei de lutar para frente, né Marcelo? Eu sempre gostei de lutar, irmão, para dar show, para lutar bem para todo mundo, para todo mundo gostar, né? Então, eu sempre tive isso, o meu objetivo, a minha cabeça, e sempre tentar lutar para frente, meu irmão. O objetivo é tentar nocautear, finalizar em qualquer momento. Eu sempre tento lutar dessa forma. Mas você teria essa expectativa, sim? Ou o teu objetivo é... Pô, você está com 34 anos, né Barão? Olha o currículo, 34 anos, 44 lutas, 34 vitórias, só 9 derrotas, das 34 vitórias, 15 por finalização e 8 por nocaute. Quer dizer, um senhor currículo aí. Com certeza, e hoje existem também, né? Eu vou até ampliar a minha pergunta. Pô, hoje vários brasileiros estão felizes em outras organizações, né? Para você ver o pitbull no Belator. Pô, a PFL, cara, porra, tem uma divisão dos penas aí. Se você pudesse escolher hoje, assim, qual evento você lutaria, cara? Marcelo, sinceramente, eu optaria por esse GP do PFL. Eu optaria pelo PFL, lutando essa liga, lutando esse GP aí. Eu tenho interesse de fazer grandes lutas lá, porque com certeza eu estaria feliz lá, né, meu irmão? Eles agradam você bem, você vai receber bem. E o evento é totalmente estruturado, um evento grande, grande porte. E eu acharia muito interessante fazer grandes lutas lá. Um milhão de prêmio, né, meu irmão? Um milhão... Porra, meu irmão! Aí era muito bom, né? Muito bom. Porra, que maravilha! Então, quer dizer, a tua expectativa, você não tem data ainda para essa volta do Elite, né? Para esse teu contato com o Elite, nem o oponente ainda? Não tem um data e nem o oponente ainda. Não sei nem se eu vou lutar lá nele mesmo agora, né? Eu estou quase um ano, mais de um ano já sem lutar e... Eu estou afim de lutar, né, meu irmão? Estou afim de sair na mão aí, estou afim de sentir aquela adrenalina que... só sabe quem sobe lá, só sabe quem sente quem está subindo lá, quem está... E eu estou com saudade disso, meu irmão. Estou doido para sair na mão aí. Quero... Acho que provavelmente esse mês de julho, no máximo agosto, deve estar acontecendo alguma coisa aí. Eu vou manter a galera informada aí, só me acompanhar no Instagram. eu vou manter... E aí, eu vou manter...